Cansado de perder tempo com a faxina? Chega de passar horas esfregando e lutando contra a sujeira. Torne a limpeza diária mais prática com o Esfrebon Wipes Panos Umedecidos. Os wipes são panos secos ou umedecidos com produtos químicos pensados para facilitar a limpeza do dia a dia e dar aquela sensação de bem-estar para a sua casa. Um novo jeito de pensar em limpeza, unindo a praticidade do pano com a eficácia de produtos químicos em um único produto. As fragrâncias foram pensadas de acordo com cada ambiente para proporcionar maior sensação de bem-estar e limpeza. Eficiência e praticidade para limpar sem esforço. Já vem pronto para usar, é só tirar e passar para deixar brilhando. É prático, fácil de usar e deixa aquele cheirinho de limpeza. Os wipes estão disponíveis nas versões Flow Pack com 20 panos e tubo com 35. Para a sua cozinha, a ação desengordurante instantânea, que deixa a sua cozinha limpa e perfumada, seca rápido e não deixa manchas. Para acabar com o pó, o multissuperfícies com uma fórmula de silicone que cria uma camada protetora contra poeira, reduzindo o acúmulo de pó e deixando aquele cheirinho de limpeza. E para o seu banheiro, prevenção contra o acúmulo de germes e bactérias com ação prolongada. Os wipes Esprebon garantem a limpeza para a casa toda. Gaste o seu tempo com o que realmente importa. Limpar sem esforço é mais que bom, é Esprebon. AIM A CIDADE NO BRASIL